Bom pessoal, Palio 1.8, 8 válvulas O cliente ligou para a oficina avisando que o carro não queria pegar O que o mesmo fez? Ele ligou para a seguradora Ligou para a seguradora e pediu um rebote Só que de vez de mandar o rebote, eles mandaram Aqueles caras que vão com moto, aqueles técnicos Para poder fazer o carro funcionar Olha o que eles fizeram Aqui a bomba de combustível Eles pegaram um fio, cortaram um pedaço de fio Estragaram o fio massa aqui da bomba E ligaram direto na carcaça Enquanto o defeito era só o interruptor inercial Um botão que vai aqui do lado Que é um tipo de interruptor de segurança Quando o carro bate em algum buraco, alguma coisa, ele desarma Fazendo o carro parar de jogar negativo na bomba De vez do técnico, da seguradora Apertar um simples botão Me tira a bomba de combustível e faz essa gambiarra Então pessoal, quando tiver algum problema com o carro Nada de deixar esses mecânicos aí de seguradora mexerem em carro Eles não tem preparação para isso Peça o reboque e mande para a oficina de confiança Obrigado! 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 Obrigado!